Olá minha gente, tudo bem com vocês? Olha pessoal, hoje Nesse vídeo de hoje, né, tô aqui em casa Graças a Deus, vou fazer outra Receitinha pra vocês, minha gente Vou fazer uma torta de frango E pra nós também, né? Não, mostrando pro pessoal, né? Margarida Acordou agora, foi? Não, tá com tempo Tá com tempo já? Tomou café? Já, já O Vi tá em casa hoje Já daqui a pouco ele vai sair Já vou sair de novo Já chamaram o NB Foi pra colocar uma pila na obra Ele é meu câmera hoje, minha gente Aí eu vou começar, pessoal Vou começar pelo recheio do frango, né? O frango já tá aqui desfiado Vou precisar de usar o frango, né? O tomate, uma cebola Dois reis de alho E cheiro verde Aí começando, vou começar pelo Fiozinho de óleo aqui na panela, né? Um pouquinho de óleo Pra poder refogar as coisas Usar as outras coisas, né? Aí eu vou botar no fogo E vou começar Refogar as coisas Eu vou mostrando pra vocês, tá certo, hein, gente? A gente vai continuar filmando? Eu? Cadê o trupé, né, Margarida? É Pega o trupé, Margarida Tem o trupé e o que agora? Agora Um pau de cebo Um trupé e um pau de cebo Arrumaram um pau de cebo agora ou não, Margarida? Arrumaram um pau de cebo agora E foi? De selfie Ela tá chamando pau de cebo também, Dias Um pau de cebo, ela chama o pau de cebo É Aí, pessoal, o B vai ter que sair, né? Aí eu vou colocar aqui no trupé Que fica mais fácil, né? Não é, Margarida? É Mas um abraço aí pra nosso colega Sérgio no Paraná Um abraço, Sérgio E a esposa dele A esposa dele Sua esposa, né? Falar assim, a sua esposa, Sérgio Um grande abraço Um grande abraço Isso E pra todos, né, Dias? E pra todos que acompanham o canal, né, Margarida? É Tá certo Deu uma pausa aí pra me botar aqui, né? Daqui a pouco ela volta mostrando mais Ó, Michel, já botei a cebola Depois de botar o alho Oi? É Torta o abacaxi Ó, Michel, agora eu vou botar os dois dentes de alho Vou dar uma refogada aqui Que é isso, Bê? Vai me dar um café Fiz cigarro com café, Aline, gente Ó, minha gente, agora eu vou botar o tomate Dois tomates aqui Não, um tomate e a metade de outro Olha, pessoal, agora eu vou botar o frango Dar uma refogada aqui Pra botar as outras coisas Vou botar o milho verde e a ervilha E o cheiro verde Cebola e coen Tá aqui, cebolinha verde Olha, minha gente, agora já tá no ponto aqui o recheio, né? Eu botei uma colherzinha de colorau também E duas colheres de extrato de tomate Ficou bem sequinho, ó Olha, pessoal, agora eu vou preparar a massa No liquidificador Vou botar uma xícara de óleo Três ovos Peguei essa vasinha aqui Vasinha descartável E veio com bolo E o leite É 240 ml de leite, minha gente E uma pitada de sal, né? Agora eu vou bater ali no liquidificador Pra depois eu botar a massa Ó, minha gente, vou botar duas colheres de amida de milho Maisena, né? E a farinha de trigo Eu vou botar com a colher Pra numelar a lateral do liquidificador Olha, pessoal Botei duas xícaras de farinha de trigo Agora eu vou montar a torta de frango Delícia, né, Tia? Vou botar um pouco da massa, né? No fundo da... Da forma, né, minha gente? Isso Isso Essa aqui tá por cima, né, deu? Aí aqui eu vou botar o recheio É um bolo de frango É Deixa eu espalhar aqui Pra poder cobrir Agora eu vou botar a massa por cima Pra botar pra assar E pôr seu galalazão, né? Eu pôr seu galalazão, né? Ah, não Essa aqui, Tia, vai gostar, Tia Eu vou botar Vai Esse daqui é que nem um bolo salgado, sabe? Sim Que nem um bolo salgado, não É um bolo salgado, né? Sim Vou pegar uma colher agora, minha gente Pra me espalhar direitinho Pra cobrir mais Olha, minha gente Tô ajeitando aqui pra poder cobrir Aqui a carne, né? O frango Pra mim botar pra assar Vai ficar uma delícia, minha gente O forno já tá ali pré-aquecido, pessoal Pra adiantar, né? Porque fica melhor também Pronto, agora eu vou Botar no forno agora Agora é só aguardar, né? Pessoal, como tá ficando, ó Tá quase bom Deixar só dourar, mas um pouquinho Pra me tirar do forno A torta de frango Olha, minha gente Já assou a torta Já tirei do forno Bora deixar esfriar um pouco Pra a gente provar Olha, pessoal Agora eu vou partir Pra ver como ficou A torta, né? Torta de frango Você eu acho boa quentinha Quem pia, né? Que pia, né? Não é? Eita, o frango, ó Aqui vai Tem quem vai ser a primeira, minha gente Pra provar E a Eduarda Eita, olha Que delícia, ó Que delícia, né? Olha aqui, né? É Deixa a Edu firmar logo, né? Não, pode comer Ela é comando É Tinha, quem vai dizer Se ficou boa? Ficou bom Ficou boa, tia? Ficou Fala a verdade aí Ficou bom Né? Gostosa a torta de frango? Gostosa Isso aqui é pra Eduarda E eu não vou querer agora, minha gente Porque daqui a pouco eu vou almoçar Mas depois a gente prova mais, né? É Mas tia já disse Que já provou, né? E ficou gostosa Não sei se o Bih vai querer provar agora Porque a torta Sim A torta acerta Essa tá certa? Tá certa, Margarita Tá certa mesmo Não dá Tá certa boa, né? Tá boa Vem pra usar aqui Porque eu não quero não Agora que eu vou já Eu estou com fome agora, né? Aí você prova aí Vamos olhar, né? Margarita É Se ficou certo ou trouxa, não foi? Vou ir Trouxa não ficou não Pode ir, né? Vou ir Vou pegar a faquinha Pega uma faquinha pra mim Vou pegar a faquinha Tá boa mesmo, Margarita? Tá bom Aqui é a luz aqui na torta amanhã Agora é ferro, né? É ferro Tinha uma faca aí Não nem viu Você vai ali Corta a luz Olha aí Você aprovou Ela gostou Não dá bem Tá ótimo Ai, gente Desprovado Eu tô comendo, né? Bintinha E não perde em uma, né tia? Não A primeira é a pia que prova Por isso que ela tá assim Olha, gordinha Ela tá redondinha Gordinha Pra dançar o Corrado São João É Margarita É, não, Bintinha Não, não sei, não Mas mais é um Não, mas ela sabe dançar Não sabe? Não sei Você arrastou os pés Eu sei Não é que é de novo dançou? Foi Não é que é de novo dançou na casa de pai? Foi? Foi Ela dançou mais é outro Foi mesmo, Margarita Foi É bom café, Bintinha O suco de abacaxi Olha, minha gente Vamos encerrar esse vídeo por aqui Tá certo, pessoal? Vamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho aqui, né? Hoje o Bintinha participou do vídeo Graças a Deus, né? Daqui a pouco ele já tá saindo Que vai atender lá Aí a gente vai encerrar por aqui, né? Daqui a pouco o Bintinha vai ter que sair de novo, né, Bintinha? É sim Vai atender o chamado patrão Que eu já falei E todos fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Um abraço pra vocês todos Que acompanham o meu canal, minha gente Tá certo? Deus abençoe cada um de vocês Certo? Valeu, pessoal Tchau Dá tchau aí, dia Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau, minha gente Tchau, minha gente Tchau, minha gente Tchau, minha gente Tchau.